E a Polícia Civil vai investigar o que provocou um incêndio de grande proporção em uma fábrica de doces no bairro São Francisco, em Catanduva. Toda a estrutura e a cobertura do prédio foram destruídas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas duraram quase cinco horas e só foram controladas hoje de manhã. Dois caminhões-pipa de uma usina ajudaram no combate ao fogo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.